Tá legal, Sirigueijo. Eu já vi que você não vai ceder. Mas eu acho que o seu subalterno não tem tanta firmeza. Nunca vou falar. Então veremos o que a senhora Pena aqui tem a dizer sobre isso. Tá bom! Tá bom! Mas eu juro que não sei como abrir o cofre atrás do quadro do escritório do seu Sirigueijo. Ele não me deixa chegar perto. Espertinho! Atrás do quadro, hein, Sirigueijo? E a propósito, que cheiro é esse? Alguma coisa está queimando? Parece gordura de baleia. Baleia! Papai! Manda sua filha embora, Sirigueijo. Manda ela embora. Ela já é crescida, Prato. Não tenho controle sobre o que ela faz. É melhor tomar cuidado. Ela deve estar com muita fome. Pra trás, baleia. Eu estou cedo o que você faz com organismos como eu. Eu vi os documentários. Ele acabou de entrar no freezer. Não espalha. Só que eu prefiro muito mais salada ao invés de Plankton. Quem diria que o Plankton tinha tanto medo de baleia? Pérola, minha filha. Você salvou o meu negócio e a minha receita. Agora nos tire daqui. Dinheiro pro shopping? Tá certo. Tudo bem. Você está ficando como seu pai a cada dia. Obrigada, papai. Por que não passa pelo balde de salmão a caminho do shopping e dá um susto no Plankton? Então dobra o dinheiro pro shopping. Qual a hora, rapaz? Claro. Toma, compra alguma coisa bonita. Ei! Mas isso não é dinheiro. Não é. Ainda melhor. É com isso que o seu Sirigueijo me paga. A grana maluca do seu Sirigueijo. É. Está ficando tudo contra mim. Por favor, Pérola, eu faço a sua lição de casa. Não. De jeito nenhum. O balde de lixo é muito, muito, muito nojento. É. Nesse caso, Pérola, vou precisar de um vestido seu emprestado. O quê? Balde de lixo. Meu marido triunfante retornou. No que falhou desta vez? O Sirigueijo tem uma baleia. Quer dizer a filha adolescente grande, ruim e assustadora? Eu notei esse tom de escarne na sua voz, cara, e não gostei. Não se lembra do que aconteceu com os meus antepassados nas mãos desses terríveis monstros? Ah, perdoa. Isso aqui dá muito perdoa. Sei. Quando precisar de uma folga da sua paranoia ilusória, o lixo precisa de atenção. Ele amadureceu. Eu estou com fome! Não! Isto tem que bater ela lá fora! Eu estou louca!